O nervo tibial é um dos ramos terminais do nervo isquiático, carrega fibras de L4 a S3, de L4 a S3, mais precisamente da divisão anterior, dos ramos anteriores de L4 a S3. L4 a S3, após a sua divisão, se projeta para o compartimento posterior da perna. Compartimento posterior, onde emite ramos musculares para todos os músculos do compartimento posterior. Tanto o compartimento posterior profundo, quanto o superficial. Os músculos do compartimento superficial, são quatro. Os dois ventres do gastroquinêmio, o músculo sóleo e o músculo plantar. E do profundo, flexor longo do hálux, flexor longo dos dedos e tibial posterior. Na região do joelho, ele também emite um ramo para o músculo poplíteo. Ramo para o músculo poplíteo. No compartimento posterior, ele vai transitar sobre o músculo tibial posterior, acompanhado da artéria tibial posterior, onde emite uma série de ramos musculares. Na região do tornozelo, ele cruza o túnel do tarso, posteriormente ao maléolo medial, onde emite um pequeno ramo colateral para a região do calcâneo e dois ramos terminais, que é o nervo plantar medial e plantar lateral, que veremos a seguir. O nervo tibial contribui para a formação de um importante nervo cutâneo da perna, chamado de nervo sural. Este nervo sural contém uma raiz medial do nervo tibial e uma raiz lateral do nervo fibular comum, podendo estar separado, formando então dois nervos surais. Um nervo cutâneo sural medial, ramo do nervo tibial e um nervo cutâneo sural lateral, ramo do nervo fibular comum. Este nervo sural, quando formado, geralmente acompanha na perna, na região posterior da perna, a veia safena parva. Vejam que esses ramos cutâneos atravessam a fáscia profunda da perna para atingir a pele desta região. Então, este território em vermelho é o território cutâneo do nervo sural, que inclui também a região maleolar lateral e porção lateral do pé, formando um importante nervo cutâneo no pé, chamado de nervo cutâneo dorsal lateral do pé. que acompanha a porção lateral do arco venoso dorsal do pé. Como mencionado anteriormente, após cruzar o túnel do tarso, o nervo tibial enviará um ramo cutâneo para a região do calcâneo, puramente sensitivo, e se divide em dois ramos terminais. Um nervo plantar lateral e um nervo plantar medial. Esses nervos são mistos. Irão enervar a musculatura intrínseca da planta do pé, os músculos intrínsecos da planta do pé, e a pele, através de ramos cutâneos. A divisão do território se dá em uma linha que passa no centro do quarto dedo do pé e segue em direção à região do calcâneo pela planta do pé. Então, medialmente, esta linha, território do nervo plantar medial, dos ramos cutâneos do nervo plantar medial. Lateralmente, esta linha, território dos ramos cutâneos do nervo plantar lateral. Área representada em vermelha, território do nervo sural. Falado anteriormente. Em azul, do nervo safeno, ramo terminal do nervo femoral, originado no plexo lombar. Os nervos fibulares se originam, em princípio, de uma das subdivisões terminais, ou ramificações terminais do isquiático, que formam o nervo fibular comum. Este nervo herda fibras de L4 a S2. Mais precisamente, da divisão posterior dos ramos anteriores de L4 a S2, formando a porção lateral do nervo isquiático. O nervo fibular comum, após se formar, região poplitea, projeta-se posteriormente, contorna o tendão do músculo bíceps femoral lateralmente, passa posteriormente a cabeça da fíbula, onde contorna o colo da fíbula, se projetando para a região anterolateral. No colo da fíbula, ele se divide em nervo fibular superficial, nervo fibular superficial e nervo fibular profundo. O nervo fibular superficial se dirige para o compartimento lateral da perna, enquanto que o fibular profundo para o compartimento anterior. O nervo fibular comum também emite um ramo cutâneo, chamado de ramo cutâneo-sural lateral, que nerva esta região superolateral da perna. Este nervo pode ou não se unir com o nervo cutâneo-sural medial. Emite também um pequeno ramo articular para a articulação do joelho. O nervo fibular profundo apresenta como componente funcional motor ativação dos músculos do compartimento anterior da perna, que são geralmente três músculos, podendo ter um quarto músculo. Músculo tibial anterior, extensor longo do álux, extensor longo dos dedos, podendo ocasionalmente enervar um fibular terceiro, além dos músculos do dorso do pé. Extensor curto do álux, extensor curto dos dedos. O nervo fibular profundo trafega no compartimento anterior acompanhado da artéria tibial anterior, entre o músculo tibial anterior e o músculo extensor longo do álux. Atravessa o retináculo dos extensores para depois se distribuir para a musculatura do dorso do pé, como mencionado. Músculo extensor curto do álux, extensor curto dos dedos. Então associamos aqui o nervo fibular profundo ao compartimento anterior da perna. Compartimento lateral, nervo fibular superficial. Este nervo fibular superficial vai descender pelo compartimento lateral da perna, profundamente ao músculo fibular longo, vai emitir ramos motores para os músculos fibulares, longo e curto, para depois se dirigir para a região do dorso do pé, onde forma importantes ramos cutâneos. Compartimento posterior profundo e posterior superficial, território do nervo tibial, como visto anteriormente. O componente sensitivo dos nervos fibulares está relacionado com o nervo sural, que como visto anteriormente, tem uma raiz medial do nervo tibial, uma raiz lateral do nervo fibular comum, com o nervo cutâneo sural lateral, que pode estar isolado ou pode emitir um ramo comunicante com o tibial para formar o nervo sural. Este é responsável por este território cutâneo já mencionado. O nervo fibular superficial ao longo do seu trajeto emite uma série de ramos cutâneos para a região anterolateral da perna, na metade inferior da perna, e dorso do pé. Os ramos cutâneos do dorso do pé são os chamados nervos cutâneos dorsais medial e intermédio do pé. O lateral, como vimos anteriormente, é um ramo do nervo sural, nervo cutâneo dorsal lateral do pé. Cutâneo dorsal medial e intermédio do pé são ramos do nervo fibular superficial. O nervo fibular profundo emite um pequeno ramo cutâneo que nerva a pele da região da primeira fenda digital na face dorsal dos dedos, entre o primeiro e o segundo dedo do pé. O trajeto do nervo fibular ao redor do colo da fíbula é um ponto de vulnerabilidade deste nervo, podendo ser lesionado por traumas que causem ou não fratura no colo da fíbula, causando um comprometimento de todo o território cutâneo que nós vimos anteriormente, além de fraqueza ou paralisia em casos de lesões completas do compartimento anterior, da musculatura do compartimento anterior e lateral da perna. Um resumo da inervação cutânea do pé. Na planta do pé, conseguimos observar aqui em verde o território cutâneo do ramo calcaniano do tibial, em azul, do nervo safeno, nervo plantar medial, nervo plantar lateral e nervo sural. Dorso do pé, em vermelho, ramos cutâneos do nervo fibular superficial, que forma o nervo cutâneo dorsal medial e intermédio do pé. O nervo cutâneo dorsal lateral do pé é um ramo do nervo sural também. E a primeira fenda interdigital, ramo cutâneo do nervo fibular profundo. Este aqui é o território, os ramos cutâneos do nervo fibular superficial. Nervo cutâneo femoral posterior. Nervo cutâneo femoral posterior é originado a partir da divisão anterior e posterior dos ramos anteriores de S1, S2 e S3. Como o nome diz, é um nervo puramente sensitivo. Nervo puramente sensitivo. Após atravessar o forame isquiático maior, abaixo do músculo piriforme, ele descende medialmente ao nervo isquiático, emite ramos colaterais para a região glútea inferior, para a porção inferior das nádegas, chamados nervos clúneos inferiores, e segue posteriormente na região da coxa. Atravessa a face e a lata para enervar toda a região posterior da coxa. Então, aqui o território dos clúneos inferiores e dos demais pequenos ramos cutâneos do nervo cutâneo femoral posterior. formado a partir da divisão posterior do ramo anterior de S2 e S3, observamos aqui o nervo cutâneo perfurante, chamado também de clúneo inferomendial. Este nervo, após deixar o forame isquiático maior, atravessa o ligamento sacro-tuberal e se projeta para a região inferomedial da nádega, enervando a pele desta região, de forma sobreposta aos nervos clúneos inferior e médio. Portanto, trata-se de um nervo puramente sensitivo. Originado a partir da divisão anterior, dos ramos anteriores de S2, S3, S4, observamos aqui o importante nervo pudendo. Nervo pudendo. Este nervo atravessa o forame isquiático maior, deixando a pelve inferiormente ao músculo piriforme e projeta-se para a região do períneo, cruzando o forame isquiático menor. Neste ponto, na fossa isquioanal, mais precisamente, ele emite pequenos ramos para a região anal, chamados de ramos ou nervos anais inferiores. São nervos mistos, que nervam o músculo esfíncteranal externo e também captam a sensibilidade desta região anal e perianal. Em seguida, o nervo pudendo segue em direção ao períneo, no interior de um canal, chamado de canal do pudendo, ou canal de alcoque. Após atravessar o canal de alcoque, ele emite uma série de ramos perineais, cutâneos e musculares. Dentre os ramos perineais cutâneos, os mais importantes são os nervos escrotais ou labiais posteriores. São ramos perineais cutâneos. E o seu ramo terminal é o nervo dorsal do pênis ou do clitóris. Também um nervo cutâneo importante. Então, vejam, em uma outra perspectiva, em uma vista inferior, os nervos anais inferiores, aqui representados em uma vista posterior, os nervos perineais cutâneos e musculares. Um dos nervos perineais cutâneos é o nervo labial posterior, aqui representado, ou escrotal posterior no homem. E o seu ramo terminal, aqui está o nervo dorsal do clitóris ou do pênis. O componente motor do nervo pudendo é responsável pela ativação dos músculos do perineo e da região anal, como o esfíncter anal externo, e os músculos tanto do espaço superficial quanto do espaço profundo do perineo, incluindo o músculo esfíncter externo da uretra. Então, no espaço superficial do perineo, observamos o músculo transverso superficial do perineo, isquio cavernoso e bulbo esponjoso. No espaço profundo, coberto aqui pela membrana do perineo, o músculo transverso profundo do perineo, com as suas porções no homem e na mulher, incluindo o esfíncter externo da uretra. O componente sensitivo está relacionado com a sensibilidade da região dos órgãos genitais externos, incluindo clitóris e pênis, glândido pênis. No homem, sensibilidade de parte do escroto, da região anal e perianal, além do corpo do perineo. Uma aplicação importante são os bloqueios anestésicos do nervo pudendo. É um bloqueio local que utiliza-se frequentemente em algumas situações de parto vaginal. Vejam que o anestésico é injetado em direção ao ponto em que o nervo pudendo atravessa o forame isquiático menor. Então, utiliza-se como referência a espinha isquiática, local de inserção do ligamento sacroespinal, que é um dos limites do forame isquiático menor. Então, palpa-se a espinha isquiática por dentro da vagina, justamente para guiar o local de injeção do anestésico, para bloquear o pudendo, anestesiando todo o território do perineo e órgãos genitais. Próximo ramo do plexo sacral é um nervo para o músculo levantador do ânus e isquio coxígio. Este nervo aqui. Ele tem origem da divisão anterior, dos ramos anteriores de S3 e S4. Trata-se de um nervo puramente motor. Este nervo permanece na pelve, vejam só, saindo de S3 e S4, e descende anteriormente para enervar o músculo levantador do ânus e isquio coxígio. Isquio coxígio e levantador do ânus nas suas três porções. Partindo de S4, a gente observa um pequeno ramo perineal de S4. Ramo perineal de S4, mais precisamente da divisão anterior, do ramo anterior de S4. E um outro nervo chamado de anococígio. O nervo anococígio tem uma contribuição do ramo descendente de S4, de S5 e de CO1. CO1 que representa o nervo coxígio. Então vejam o nervo anococígio aqui. Contribuição de S4, S5 e CO1, que é o nervo coxígio. O nervo coxígio atravessa o corpo anococígio para se unir com as raízes de S5 e S4 e formar o nervo anococígio, que também tem uma pequena contribuição de S4. O nervo anococígio vai enervar a pele da região perianal, desta região aqui, destes dermátomos. Há uma sobreposição de território com o pudendo também. Isso é importante clinicamente. Um bloqueio anestésico do pudendo não anestesia 100% a região anal e perianal, justamente por conta do nervo anococígio. O nervo anococígio é o nervo anococígio. O nervo anococígio é o nervo anococígio.